Street Fighter E a fantástica máquina de lutar Shu Li Spiral Arrow Where are you looking? Round 1 E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando Nas Casuais Estou jogando com a Shu Li Enfrentando a Kami Shu Li estou jogando com ela em homenagem ao Ryoran, espero que ele não se ofenda Com a minha humilde Shu Li Aqui, não testando personagens Mandaram uma farofa De milho Mandou uma farofa aqui que não adiantou em nada Continuou aqui usando minha perna Kami usa o dela também, mas A minha é mais poderosa Vou tentar aqui Usar o meu poder aqui Continuou batendo E morreu Aqui dando um Que cookie Pequeno combo Ouço, eu estava do outro lado Batendo Quem esperou Fica quieta Você para de querer bater na policial Vai ser presa Pronto Vem tá aí minhas pernas Para de defender Aí na defesa Né Ficar só nesse golpe De cima Mas vai querer por baixo Depois Toma Vai morre Vamos continuar aqui A partida Bora O que será que aconteceu com a Kami? Então pessoal Eu continuei aqui nas casuais E veio o Balrog Meu, agora lascou Se cumprido Esse meu Kikuki Não vai dar em nada Usar bastante as minhas pernas Pular bastante Que a porrada dele é cumprida Olha o meu chute também Essa porrada Ele tá defendendo aqui Para de defender Eita Chega de porrada Toma minha farofa Eita Que defende, gente Vai Toma Toma Meu golpe Bonito Morre Vai Prelo Vai com as pernas mesmo Eu sabia que ele ia vir com tudo Ó As pernas ainda não parou não Tá só assim Que bom que ele tá defendendo Farofa De milho Usar aqui todas as farofas Vem Não, ele tá defendendo Não faz nada Ah Você tá defendendo Pra vir com tudo Depois Com essa sua mãozada Tô aqui Ainda dá tempo de defender Eita Cascudo Ele tá pensando O que vai fazer Mas só tem um risco de vida Não é assim Por baixo mesmo Uh Vem sim Ó Agora o cara vai vir Do Eu vou usar tudo O helicóptero Aqui dela Das pernas Agora é só bater mais um pouco Mais um pouquinho Uh What the hell mesmo Eita Vou me distanciar e continuar usando minhas pernas As pernas O helicóptero e tudo Eita Ele bateu me em cima Fica aí defendendo Vou dar aqui minha mãozinha É porque acho que é bem leve de se jogar, né? Para dar o zangue F Dá pra sair rápido dos golpes Eita Uma farofa de carne seca Toma O ecuque na cara Tô usando tudo aqui, gente Pra ganhar logo Acaba Uh E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Deixar seu like Comentar Então até a próxima Tchau Tchau